E para terminar, eu vou dizer o seguinte, eu jantei na casa do Zé Alencar, na casa do Josué Alencar. Essa história você merece saber. Vou contar com o Josué semana que vem. Então, fale para o Josué. Ele estava presente, na casa do Josué. Porque você também, eu esqueci de falar o nome do Zé Alencar. Quando é que você vai produzir o empresário da qualidade do Zé Alencar? De caráter. Mas aí o Zé Alencar, nós fomos jantar. Zé Alencar, eu, o Josué, na casa do Josué, o Olavo Setúbal e o Roberto Setúbal. Isso antes das eleições de 2002. E estamos lá na mesa, tomando um whiskyzinho, sabe? E aí o Olavo Setúbal começou a fazer pergunta. Ah, candidato, como é que você vai tratar essa questão da terra? Aí eu falava, sabe como é que eu ia fazer a reforma na cara? Ele falava, o império não permitirá. Aí, outra pergunta. E eu respondi aí, ele falava, o império não permitirá. Na terceira vez que ele falou império, o Josué Alencar deu um murro na mesa. Deu um murro na mesa e falou, doutor Olavo, que porra de império que é esse? Porque se esse império é tão ruim assim quanto o Brasil, eu largo tudo que eu tenho e vou pegar em arma para enfrentar esse império. Olha, Olavo Setúbal ficou quietinho e não falou mais nada. Aí paramos de falar e vamos comer.